Certinho? Fala, Luiz. Beleza, mano? Fala, pessoal. Bem? Vem um cafezinho, mano? Claro, pra já. Como é que vão as reformas aí, mano? Cara, tá bem devagarinho, né? Ah, mas assim é normal, né? Corre coisa se precisar, uma ajuda aí. Ah, não? Show de bola, pode fechar. E tu, como é que tá as coisas pra lá? Ah, mano, o ano não começou muito bem lá no time, né? Tava esperando conseguir oportunidade num time mais estruturado, né, cara? Mas não tá fácil. Professor, tá sabendo? Tá aqui no time da Europa, hein? Fazer um teste no Brasil aí, ó. É, pois é, Luiz. Eu fiquei sabendo, mas isso aqui é pra encontrar jogador aí, não treinador, né? Professor, mas vai que o senhor vai lá e acha algum talento. O próprio Cafu, reprovei nove peneiras e erguei o penta. Ah, isso é verdade, cara. De repente eu vou lá e consigo alguns contatos, né? Ah, boa ideia, cara. Olha, Luiz, qualquer coisa dá um brito pra lá, fala. Tudo de bom. É. Chegou o momento. Tô esperando uma oportunidade e ela apareceu. Agora chegou a hora de eu brilhar. Mãe? Chegou a hora, mãe. Se cuida, meu filho. Mãe, fica tranquila. Quem tem que se cuidar é o zagueiro que vai me marcar. Chegou a hora de eu brilhar. Dá o teu melhor. Porque se tu não passar esse teste, tu sabe que tu vai ter que voltar pra casa e trabalhar. Porque é? Porque eu não vou mais tentar mais mãe, filho. Não, eu sei, mãe. Fica tranquila. Eu vou passar, eu vou dar show. Eu vou fazer o que você fez de melhor. Que é gol e dar show, tá mãe? Deixa um abraço pro pai aí, tá? Diz que eu não vou decepcionar ele. Tá bom. Pode deixar que eu dou um abraço nele. Eu só volto pra casa quando eu virar jogador profissional. Tá bom. Vai com Deus. Tchau. Vai com Deus. Tomar é que eu passe. Porque esse homem come com quatro. Vai diminuir o rancho. Chegou a minha hora. Sabia que essa hora ia chegar. Chegou a minha hora. Agora vai. Você jogador profissional. Não tem como não passar esse teste. Não tem como não. Não tem. Não tem. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora. Chegou a minha hora, mãe. Chegou a hora de eu separar os Juvena dos profins. Não tá esquecendo de nada, filho? Será que não tá lá no teu quarto? Não, tô aqui na mochila. Tô aqui. Tá certinho. A panturrilha? Nossa, por que que não deixa um currículo no Zorro Total? Tá bem engraçadinha, né? Sabe que eu te amo, né, filho? Boa sorte. Mãe, eu também te amo. E agora eu só volto pra casa quando eu virar jogador profissional. E mais. Vou te dar uma casa nova, tá? Tchau. 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 Então gente, estamos começando aí a semana de avaliação. A gente vai fazer uma semana de testes, toda semana vai ser por etapas, tá? Então quem for indo bem, vai passando de uma pitapa pra outra. Foi mal na etapa, foi mal no dia, vai pra casa. Beleza? Beleza, beleza. Tá, agora eu preciso saber da posição que cada um joga. Que posição você joga? Meia, professor. Que posição você joga? Eu jogo na frente, bagunçando e fazendo gol. Que posição você joga? Eu? Eu jogo com a 10, 10 é a faixa, eu só cartando, fazendo faixa, metendo gol pro banco dos caras. Aí. Queria ter o colete número 10, né? É extra G esse colete. Meu Deus. Fiz lá pro cara que não é teste de futebol americano. Chegou numa barra e olha o chute que deu. Teste. Chegou naquela passada falando que era pra ficar no time dele. Se tivesse passar no teste, faz isso aí, ó. Isso aí vai pra casa hoje, certo? Teste. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Música 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 Por causa de brincadeira comigo, agora que eu ia chutar que eu ia fazer o gol que terminou Daí, então chuta então Vai chutar Vai lá então Errar Pronto, acabou né Acabou então, reúne aí Reprovou? Não passou Muito mais Não mais não Acabou aí o primeiro dia dos testes Muito bom tá Quase todo mundo passou Apenas dois reprovaram hoje Viu? Tem que ser muito ruim pra reprovar no primeiro dia Os caras são muito ruim E tu foi um que reprovou Foi o primeiro Eu? Sacanagem E aí quase profissional Quase profissional Quase profissional Quase profissional Quase profissional Que massa Que ninguém Tu tá dando uma risadinha aí, foi o segundo que reprovou daí Vem? Que avaliação tu tá fazendo? E aí jogador? Tá rindo do que? Foi o primeiro, foi o segundo Sai daí profissional Isso é marmelada Então gente amanhã mesmo horário Todo mundo tá de parabéns aí Fica o exemplo ali dos dois que reprovaram né Deram uma passada aí falando pra caramba E hoje a gente descobriu aí que é dentro de campo que se joga E os testes vão ser desse jeito aí Beleza? Beleza até amanhã E aí jogadores Tô dando aquela passada pra ir embora no primeiro dia Segura a emoção aí Jogamos de plataforma assim Nem me conhece que é introsar Segura Calma rapaziada É que eu vi você chegando com toda aquela marra e tal A gente precisou acabar com o jogo E realmente acabaram Tá onde? Dá uma segurada Eu vou te falar como é que os caras vão me avaliar em um dia Não tem cara Não adianta, precisa de uma sequência aí né Campo irregular, bola irregular Eu vou te falar com os parceiros também nos passos para os caras E um dia não tem como avaliar meu futebol né Por isso que eu aproveite Eu tenho muito talento Preciso de muito dia pra avaliar meu talento Só que agora complicou né cara Por quê? Complicou por quê? Eu prometi pra minha mãe que eu só ia voltar pra casa Depois que eu virasse jogador profissional e Não posso voltar pra casa né cara Prometi a mesma coisa, não tem como não chegar em casa assim Ah então você nunca mais vai voltar pra casa pra família de vocês Oh oh Tá cheio da graça né Desde quando a gente chegou tu tá Oh cara, tu nem me conhece cara E quer que tá entrosando assim Ah rapaziada Vocês que chegaram nessa passada toda aí E acabaram caindo fora no primeiro dia Calma, calma Guzada Peraí ó Prazer Sou professor Boleiro 10 Prazer Então Eu sou um grande treinador aqui O professor né Que tem mais títulos na cidade aí Com certeza eu tenho um sonho de Chegar um dia lá e Treinar um grande clube Acho que a gente tá junto nessa luta aí Ah isso aí é verdade Não pode desistir né Mas o que a gente vai fazer A chance era essa Pô A chance era essa Pô saí lá da minha cidade cara E agora o que eu vou fazer Eu não posso voltar pra casa Imagina eu chegar em casa Falar pros meus pais Falar pros parceiros Vai ser a zoação a vida toda Chegou no teste e já voltou no outro dia Eu não tenho nem a passagem pra voltar Não, relaxa Relaxa aí que eu vou fazer Relaxa, relaxa Tenho uma ideia Tenho uma ideia Eu não sei cara Não fica assim Não fica assim A gente vai dar um jeito Relaxa aí Guzada Relaxa, relaxa Ó Apesar dessa marra toda de vocês aí Eu gostei de vocês Faz assim ó Vocês podem ficar lá em casa Por um tempo Até você resolver Essas pendências aí Da vida de vocês Ô professor Pô cara, obrigado Fechado Fechadaço Fica tranquilo Que é por pouco tempo Próximo teste que tiver A gente já vai passar A gente vai desmanchar no próximo A gente vai passar Com uma condição Vocês não tem que ajudar Nas despesas de casa aí Tá bom? Não, não Pode ficar tranquilo A gente dá um jeito A gente faz alguma coisa E a gente vai dar um jeito Então beleza Tá de carro aí? Não? Tô de busão Vamos de ônibus Pessoal não tinha que ter Não, não, não Segura o carro tudo E tá de ônibus Vai lá Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? Só no Miguel Só no Miguel Que que é isso, Léguelé? É o quê, papai? Oi, baixa a bola, juvenil E deixa do teu carro Joga-se aonde, hein? Respeito que podem chegar Aonde nós chegou